Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vestical Treinamentos. Você que ainda não conhece o nosso canal, você está convidado a inscrever no nosso canal para que você possa receber mais conteúdos ali através do sininho. Então, seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Hoje eu quero falar com você sobre algo que as pessoas têm me perguntado em sala de aula o que é adicional noturno. Adicional noturno, todos os profissionais têm direito a adicional noturno. Qualquer funcionário, principalmente aquele que tem carteira assinada, lógico. Estamos falando de algo formal, ok? Então, o que é adicional noturno? Adicional noturno é todos aqueles, o nome já fala sobre isso, né? Noturno, então é todos aqueles que trabalham na parte da noite. Que hora que começa o adicional noturno? Começa às 22 horas e termina que hora? Às 5 horas da manhã. Então, nesse intervalo, é chamado de adicional noturno. Então, você que normalmente trabalha no 12 por 36, começa, vamos dar um exemplo, começa às 19 horas e termina às 7 horas da manhã. Então, no meio desse caminho está lá, às 22 horas e às 5 horas da manhã, onde que é calculado o seu adicional. E qualquer função que trabalhe à noite, não é só o porteiro, não é só o vigia, não é só o vigilante, é qualquer um. É o médico, é o policial, é qualquer profissão que trabalha na parte da noite. É o garçom, qualquer pessoa, ok? Tem em cima do seu salário, exatamente, em cima do seu salário, 20% a mais. É um benefício que você recebe como se fosse uma indenização para trabalhar em uma escala de trabalho fora a que é normalmente, que é o ser humano, que trabalha durante o dia, né? Então, se você trabalha à noite, então você está dando algo a mais. Então, esse algo a mais você também é beneficiado financeiramente. Então, o adicional noturno é para todos aqueles que trabalham à noite. Se você foi transferido por durante o dia, fala, Ah, ali no meu contra-cheque não está vindo mais o adicional noturno. É porque você foi transferido para durante o dia. Então, você não tem direito de adicional noturno. Simplesmente para aquele que trabalha à noite. Se você trabalha até às 11 horas, então vai vir uma hora de adicional noturno, proporcional aos 20%, ok? Se você trabalhou até meia-noite, vai vir proporcionalmente até meia-noite. Das 22h à meia-noite, proporcional aos 20%. Se você trabalhou na totalidade, pegando o horário das 22h até as 5h da manhã, então você vai dar um total de 20%, tá bom? Se você tem dúvida a respeito desse assunto, deixe aqui nos comentários para que a gente possa discutir e tirar todas as suas dúvidas, ok? Desde já, muito obrigado pela sua atenção. E você, ainda não deu aquele joinha? Está na hora. Dá aquele joinha e compartilhe também esse vídeo para que chegue essa informação ao máximo de pessoas. Desde já, muito obrigado. E que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Fechou? Tamo junto aí.